Uma casa pegou fogo na cidade de Vargem Alegre e uma pessoa morreu devido a graves queimaduras provocadas pelo incêndio. Sobre esse assunto a gente volta a conversar com o repórter Miguel Brás, que tem todos os detalhes dessa ocorrência pra gente. Miguel, você novamente. Saulo Dalmo Dias Duarte, de 68 anos, é a vítima desta tragédia registrada no bairro Antônio Quirino, em Vargem Alegre. Testemunhas contaram para o corpo de bombeiros que o idoso fazia a troca de um botijão de gás, momento em que teria ocorrido um vazamento que consequentemente causou o incêndio. Além da cozinha, outros cômodos da residência ficaram destruídos pelas chamas. Os militares do corpo de bombeiros foram acionados, mas antes, testemunhas acionaram, chamaram o caminhão-pipa da prefeitura de Vargem Alegre. Mesmo assim, com todos os esforços, o idoso ficou ferido, mas não resistiu aos ferimentos. Após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, na cidade de Caratinga. A perícia civil foi acionada ao local para indicar a real causa deste incêndio, que vitimou esse idoso de 68 anos, na cidade de Vargem Alegre. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Amanhã a gente aguarda você aqui no MG Record. Obrigado. Obrigado.